Voltamos a falar de reforma tributária, a gente segue discutindo o texto de regulamentação da reforma e agora com o convidado, deputado federal do PSB de Pernambuco, Pedro Campos, a quem agradeço a participação aqui no Jornal da Manhã. Deputado, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Rafael, bom dia a todos e todas que fazem a Jovem Pan News e também a todos que nos escutam nesse momento. É, foram muitos dias de reuniões, discussões, articulações, mais de um relatório apresentado ontem ao longo do dia, desde a madrugada de quarta-feira. O senhor mudaria algumas das questões ou alguns dos pontos que passaram ontem na casa? É claro que sempre vai haver críticas pontuais se você olhar para determinados setores específicos ou áreas específicas. Eu, por exemplo, vou lutar, inclusive, no Senado Federal, para que a proposta que está colocada em relação à revitalização de centros urbanos, que está prevista na Constituição, na Emenda 132, que ela seja aprimorada, que a gente possa garantir a concessão de incentivos para as empresas que se instalarem nesses centros históricos que estejam precisando de revitalização. Mas são questões pontuais. Se a gente for ver a matéria no todo, eu acredito que foi uma vitória da Câmara dos Deputados e do povo brasileiro conseguir, num período tão curto de tempo, a gente aprovou a reforma no ano passado, o governo trabalhou nesse texto da regulamentação até a metade desse primeiro semestre, e em pouco mais de dois meses a Câmara dos Deputados está oferecendo ao povo brasileiro já uma versão que foi aprovada por ampla maioria na Câmara e segue para o Senado. Então, acredito que, no geral, é muito positivo e é muito positivo também porque vai aumentar o caráter progressivo da nossa tributação e vai simplificar o nosso sistema tributário. Deputado, bom dia. O senhor está lidando particularmente com um tema que gerou algum calor, algum debate, que é a cobrança de imposto sobre herança em plano de previdência privada. Como é que vai ficar esse assunto? Nós acreditamos que o plano de previdência privada, o VGBL, ele deve sim ter a sua cobrança de imposto sobre herança, como tem outros planos de previdência privada. O que acontece com o VGBL é o seguinte, para todo mundo entender. Ele tem uma parte que é um seguro, uma espécie de seguro de vida, e tem uma parte que é uma previdência. Essa parte que é previdência, ela deve ser tributada como são outras aplicações, inclusive aplicações na modalidade de previdência. A parte securitária, o seguro, não deve ser aplicada a tributação, porque ele tem o risco da aleatoriedade. Você não sabe se você vai pagar mais ou menos naquele seguro do que o que você vai receber no final, porque ninguém sabe o dia que vai morrer. Então, a gente acredita que é importante equiparar o VGBL a outras aplicações financeiras que já têm essa cobrança. O texto que nós apresentamos é um texto que é um meio termo em relação a isso, porque ele dá uma carência de cinco anos ao VGBL, e depois de cinco anos ele retoma a isenção. Mas eu acho que o mais importante é discutir com a sociedade brasileira se é justo que pessoas que tenham muito dinheiro, no final da sua vida, coloquem a aplicação no VGBL e não precisem pagar imposto nenhum, quando a poupança paga, quando outras aplicações de previdência privada pagam, quando fundos de investimento pagam, e somente esse tipo de aplicação é utilizado como fuga para não pagar o ITC-MD. Agora, deputado, só para a gente entender melhor, essa discussão consta da cobrança ou não desse imposto sobre herança em previdência privada no segundo texto de regulamentação da reforma tributária? E inicialmente, uma outra perguntinha, esse texto foi apresentado contendo esse imposto, houve muita repercussão negativa, o governo retirou esse texto ou esse trecho do texto, e agora, nesse relatório, esse imposto foi incorporado novamente a essa discussão. Não deve haver consenso ainda para isso avançar. E mais uma pergunta, esse segundo texto não foi discutido ontem, ainda será, né? Esse segundo texto não foi discutido ontem, ainda será discutido, e é importante a gente colocar os pontos de maneira bastante clara para as pessoas que estão nos vendo. O governo federal tratou de ITC-MD na sua proposta, assim como a emenda constitucional, a PEC da reforma, tratou de ITC-MD. Existia um vazamento de um texto atribuído ao governo federal que colocava, inclusive, essa tributação do VGBL. O texto oficial do governo, o texto que chegou à Câmara, realmente não tinha VGBL. Então, não existe um texto oficial do governo que coloca a tributação do VGBL. Mas o grupo de trabalho, os sete deputados, discutiram esse assunto e entenderam que era importante retomar essa discussão. Porque, muitas vezes, o VGBL é utilizado para fazer o planejamento tributário, ou seja, a pessoa chega no final da vida, não quer pagar imposto sobre herança, e coloca toda a sua aplicação dentro de um VGBL, que, por ter uma parte que é seguritária, só uma parte daquilo ali é seguro, ele acaba sendo isento no todo do pagamento do ITC-MD. Então, esse debate é que a gente quer fazer com a sociedade. Sabe que não é um debate simples, que muitas vezes há desinformação em relação a isso, mas a gente acha que é importante debater, e a expectativa é que em agosto esteja sendo votado o texto. O texto que o nosso grupo de trabalho apresentou é um meio termo, ele faz com que a isenção continue acontecendo, mas num prazo de cinco anos, ou seja, vai se evitar que se utilize meramente para fugir do pagamento de impostos, essa aplicação que é o VGBL. Agora, entendendo que as pessoas têm direito a colocar o seu recurso no PGBL, no VGBL, na poupança, investir em fundos, investir da forma como quiser investir. Só não é justo que uma aplicação não pague imposto sobre a herança, quando todas as outras, inclusive se você for investir em imóvel, se você for investir em outras ações, você pague imposto sobre a herança. Bom, é só mais uma etapa dessa complexa reforma tributária que avançou ontem na Câmara dos Deputados. Ainda há muita discussão pela frente, incluindo essa questão do segundo projeto de lei de regulamentação. Agradeço muito a participação do deputado federal do PSB de Pernambuco, Pedro Campos. Bom trabalho, bom dia e até a próxima, deputado. Bom dia, eu agradeço à Jovem Pan News a oportunidade de estar conversando com as pessoas sobre esse tema tão importante que é a reforma tributária. Bom dia.